MÚSICA Foi sem querer que eu beijei a sua boca MÚSICA MÚSICA E eu quero te beijar Deixo na boca, Senhor, o Senhor MÚSICA Em sabor de pecado MÚSICA MÚSICA Todo dia cansa na barriga MÚSICA 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 Sim. A galera da metrôla me abraçou Fazer um carinho E nessa viagem Nessa doce paisagem Eu queria rolar como pago do mar Fazer um carinho E nessa viagem Nessa doce paisagem Eu queria rolar como pago do mar A galera da metrôla me abraçou Deixa eu voar Viva no palco Lá no espaço O dia Deixa eu voar Viva no palco Lá no espaço O dia O dia Vai O dia O dia Deixa eu voar Pega no palco Eu gosto de você, do jeito que eu sou, pra gente só fazer amor Pra gente só fazer amor, fazer um carinho E né, Adriano Silva mesmo Nessa doce paisagem Eu queria Você no caminho Nessa doce paisagem Eu queria Joga pra cima Salvador Vila Galera do Belém, bora Vou te amar Galera Vila 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 no espaço Vila no espaço Yerro Vila no espaço Vila no espaço E aí Vila no espaço Essa menina é massa, é amarrada no meu som Quando me bateu, me gravei o meu paredão É massa, essa roupa, fechando até o chão E levantando E levantando E levantando Você tem que vergonha aqui pegada É saga que é sonhada E levantando que eu conheço Você tem que vergonha aqui no ar, safado Sarando E levantando Sarando E levantando Obrigado E levantando 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 O que é isso? 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 O que é isso?